Hoje, trazemos uma atualização sobre a querida cantora brasileira Simoni, que enfrenta uma batalha corajosa contra o câncer no intestino desde o ano passado. Após anunciar uma aparente recuperação, Simoni agora está prestes a iniciar uma nova fase de tratamento. Vamos dar detalhes sobre essa importante notícia. Fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe dessa informação, se inscreva no canal, nos apoie e deixe o seu like para o canal não parar, trazemos notícias diariamente, os vídeos aqui são curtos e informativos, obrigada por nos acompanhar diariamente. Após enfrentar meses de quimioterapia e demonstrar uma força incrível, Simoni passará por um novo tratamento contra o câncer. Os médicos recomendaram a imunoterapia, uma abordagem avançada na oncologia que ativa o sistema imunológico do paciente para combater as células cancerígenas. A imunoterapia é considerada um dos tratamentos mais modernos e promissores no combate ao câncer. Ela oferece uma abordagem menos invasiva e pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes, minimizando os efeitos colaterais associados à quimioterapia. Simoni tem sido uma fonte de inspiração para muitos ao compartilhar sua jornada de luta contra o câncer. Sua coragem e determinação tem tocado o coração de fãs e admiradores em todo o Brasil. Neste momento desafiador, é fundamental que todos continuem a enviar mensagens de apoio, amor e orações para Simoni. A energia positiva e o carinho de seus fãs são valiosos aliados em sua busca pela recuperação. Simoni enfrenta corajosamente essa nova etapa de tratamento contra o câncer com a mesma determinação que a tornou uma das artistas mais queridas do Brasil. Estamos ao lado dela, enviando pensamentos positivos e desejando força para essa batalha. Continuaremos a acompanhar sua jornada e a fornecer atualizações sobre seu progresso. Nossos melhores desejos estão com Simoni. E se você está afim de fazer uma grana extra acessa o link que disponibilizei abaixo na descrição, Alex Vargas um grande nome nesse ramo, irá te ajudar assim como está me ajudando, garanta já sua vaga eu recomendo. Música 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 Música